Concurso público em América Brasileira, até agora, ninguém foi chamado. Os aprovados, logicamente, querem uma explicação dos organizadores. Andréia, bom dia. Você foi aprovado nesse concurso. Bom dia, Andréia. Fui. Fiquei entre os classificados. Como é que é? Fiquei entre os classificados. Agora, me diga uma coisa. Ninguém, ninguém foi chamado pra assumir esse posto em América Brasileira? Não, o que eu acho que a maioria dos classificados querem é uma resposta concreta. Entende, Magalena? Porque nós fizemos o concurso, participamos, pagamos por ele. E, assim, tem respostas vagas. Não tem uma pessoa específica que dá um retorno. E a gente precisa saber, assim, o mínimo que a gente quer é quando começa a contratação. Porque quando fizemos a inscrição, fizemos a prova, demorou um tempo pra sair essa classificação. Foi até falado no jornal EPTV, né? Que é o nosso jornal aqui da região. Que seria... que iria sair a classificação no dia... acho que vinte e nove... Semana do dia vinte e nove. E que dia vinte e nove iria contratar os trinta. E isso foi falado no EPTV. Até hoje não foi contratado ninguém. É porque a notícia que, inclusive, nós veiculamos aqui, né? É que havia uma necessidade de funcionários em vários setores em América e, por isso, o concurso público estava sendo realizado. Agora, quando foi as provas? As provas ocorreram quando, Andréia? Dia trinta... deixa eu dar uma olhada aqui. Não foi esse concurso, Madalena, que houve aquele problema que caía a prova junto com a do Banco do Brasil? Foi, exatamente. Quer dizer, muitos... No final de maio, se não me engano. Isso. Muitos candidatos tiveram que optar ou o Banco do Brasil ou o concurso de América, né? Quer dizer, aqueles que optaram por o concurso de América agora estão aí, lógico, no prejuízo, porque até agora nenhum candidato acabou sendo chamado. O Andréia, não é necessidade não de localizar a data, mas, enfim, agora cabe ao nosso programa, né, Ana, procurar alguém na Prefeitura de América que possa dar uma notícia aos concursados. Porque eu me lembro que foram centenas e centenas de candidatos. Um pouco antes, ainda, o pessoal reclamou muito o preço das inscrições, tá certo? Das inscrições para o concurso, a taxa do concurso. E, de repente, está aí o pessoal descontente, porque até agora, segundo a moça está nos informando, ninguém, ninguém foi chamado. E não existe, no fundo do túnel, nenhuma luzinha dizendo o seguinte, olha, não foram chamados ainda os candidatos aprovados, mas serão chamados até o final do ano ou até...